E aí Danadinhos, como vocês estão? Tão tranquilinhos? Tão sossegadinhos? Será que você consegue simplificar? Será? Vai tentar Danadão. Se você não conseguir, fica tranquilo que o Ninja vai te ensinar e você vai ficar chicão. Não quer ficar chicão? Vai ficar Danadão. Então vamos para a aula. E aí Danadinho do Fundamental, será que você sabe resolver isso aqui? E não sabe? Vai entender com o Ninja, fica tranquilo, com o Ninja fica mais fácil Danadão. E é claro, gostou da explicação do Ninja? Dá aquela curtida básica, inscreve-se no canal Ninja e segue o Ninja nas redes sociais. Então vamos lá Danadinho, como que eu resolvo raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4? Nossa senhora, dá até calafrio Danadão, mas é muito fácil. O Ninja vai mostrar para você a propriedade e você vai ficar chicão. Não quer ficar chicão? Vai ficar Danadão. Então observe, toda vez que você tem aqui raiz de índice N de A vezes raiz de índice N e o meu radicano B, a Ninja agora, calma, observe o seguinte, vocês estão notando que os índices são iguais? Então você vai multiplicar, vai manter uma raiz aqui de mesmo índice, mantém esse índice aqui, se for 2, 2, fica 2, se for 3, 3, fica 3, se for 11, 11, fica 11 Danadão. E simplesmente como os índices são iguais, basta você multiplicar os radicanos, ficando A vezes B. Olha que tranquilinho, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, vai ser a raiz enésima de A vezes B. Voltando aqui a situação, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4, olha lá, mantém o índice, raiz cúbica. E multiplica aqui, 2 vezes 4. Olha que facinho. Aí é claro, vai ficar raiz cúbica, 2 vezes 4 é quanto? O 8, não fica nervoso, olha só, vai aqui no cantinho, decompõe o 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, 1, 2, 3. Então o 8 danadinhos é o que? Raiz cúbica de 2 a terceira, olha que tranquilinho o danadão. Claro, dá uma simplificadinha aqui, mentalmente é claro que isso aqui vai ser quanto? 2, não é fácil a propriedade? É simples com o ninja, você viu que você aprendeu o danadão. Então, fica atento a novas postagens e aquele abraço para vocês.